Muitas pessoas têm medo de cobras, mesmo sem nunca terem sido picadas ou mesmo terem visto uma de perto. O que será se essas pessoas fariam, caso se deparasse com a Taipan, a cobra mais venenosa do mundo? A Taipan do interior é a cobra com o veneno mais potente do mundo, sendo capaz de matar 100 homens ou 250 mil ratos. Depois que ela injeta o veneno em um ser humano, ele pode falecer em menos de 45 minutos. A Taipan do interior tem aproximadamente de 2,5 a 3 metros de comprimento, além de esbanjar escamas lisas com coloração creme e marrom. A alimentação dessas cobras é feita basicamente com mamíferos. Ela é extremamente rara, dificilmente é encontrada por seres humanos, vivendo nas selvas e além disso é considerada uma cobra dócil. Até hoje não se registrou nenhum incidente envolvendo a Taipan do interior. No entanto, os especialistas dizem que se um ser humano for picado, é praticamente impossível de salvá-lo, já que o tempo de ação que os médicos teriam seria muito curto, menos de 45 minutos a contar do momento exato da picada. Tchau, tchau.